Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor Criado pra adorar o Criador E se o Criador inventou a criatura, por favor Se do barro fez alguém com tanto amor Para amar nosso Senhor Você está acompanhando o programa Etcetera Que acontece aqui na TV Aparecida Todas as segundas-feiras, das nove às onze horas da noite Ele é reapresentado na íntegra À zero hora de quinta-feira Com outro jeito de falar, à meia-noite de quarta-feira O programa vai à íntegra Na TV Aparecida e nas nossas afiliadas E nas nossas retransmissoras Por falar nisso, deixa eu te mandar um abraço De que eu esqueça Para o pessoal de Ilha Bela Nós estivemos, Flávio e eu Durante a Semana Santa O Trí do Sacro Que é chamado quinta, sexta e sábado e domingo Na Ilha Bela Não fomos fazer praia, não Nós fomos trabalhar com as comunidades lá E fazer as celebrações da Semana Santa E há muita gente que nos vê lá E hoje estão vendo esse programa Sobretudo os padres, as irmãs Porque tem um pouco a ver com as dúvidas, né? E com o que leem a esse respeito Então, um abraço ao pessoal de lá Muito obrigado pela acolhida E você de casa, continue ligado conosco Através do e-mail Etc.tvaparecida.com.br Nós temos mais livros, né? Nós vimos um livro que era a história A história da... Uma breve história da Terra Uma breve história da Terra Ô Márcia, fala dos outros dois livros Fé e Razão Fé, Razão e História da Terra Esse livro foi escrito por um cientista norte-americano O doutor Leonard Brandt Que é doutor em paleontologia E ele tenta... Ele tem três partes do livro Ele tem a primeira parte sobre a natureza da ciência A segunda parte ele fala um pouco sobre Evolução, biologia e criação E a terceira parte sobre geologia, evolução e criação E ele tenta... Consertar alguns erros Que são colocados dos dois lados Do debate de criação e evolução E coloca também alguns dos problemas Da teoria da evolução E de uma forma bastante franca E coloca também problemas da visão criacionista Então ele tenta ter uma visão mais ou menos neutra Ele coloca as duas coisas É um livro bastante interessante Um pouco menos breve que o do Naô Porque são 350 páginas Esse livro foi traduzido Pelo nosso grupo, Núcleo de Estudos das Origens Tá bom, sobre o outro Nós no outro intervalo explicamos o outro livro que está lá Pra assim também deixar o pessoal de casa curioso Se você quer se candidatar a ganhar um desses livros Só dizer pra gente, tá? Que tem pessoas que estão estudando, tem interesse E em cada programa nós distribuímos livros Aliás, que os nossos convidados mesmo os trazem E fica interessante assim É uma forma de tornar o livro mais conhecido E de levar as pessoas que gostam de ler A ter o material em casa Nós já estamos na 68ª edição do programa Não sei quantos livros nós já esparramamos por mais São muitos livros que nós distribuímos O nosso papo agora seria mais especificamente Sobre a criação Mas ainda estou com a história De como surgiu a vida Que o pessoal começa a perguntar Eu gostaria de comentar alguma coisa Inclusive no finalzinho do bloco anterior Eu queria realmente fazer um complemento Quando se fala em certezas Baseado em evidências A origem da vida por evolução Não tem certeza Não tem evidências científicas O raciocínio é o raciocínio reducionista Se procura realmente pegar um corpo Um ser vivo E tentar reduzir em partes cada vez As suas componentes E essas componentes tendo realmente Um peso maior do que o todo Isso é uma coisa estranha Mas se vai É um raciocínio que pode ser utilizado Em ciência muitas vezes Aí chega realmente nos elementos Nos compostos básicos A partir realmente de um ser completo O que é estranho Que a partir desses elementos básicos A síntese ocorre naturalmente Eu faço o raciocínio reducionista Humanamente falando E a síntese ocorreu sozinha Quais são as evidências Daquele mundo pré-biótico Que se fala via aqueles gases Que evidências científicas? Não tem evidências científicas Na hora então você Não existe evidências Você coloca objeções Ao evolucionismo Sim A certeza que existe É uma certeza Baseada na filosofia Naturalismo metafísico Ou seja Eu tenho que admitir Ou seja É um caminho necessário Para o evolucionista Não tem saída Quando ele vai Amante lá atrás Ele não tem os dados Então ele tem que Procurar um outro tipo De conhecimento E é um naturalismo Então As afirmações O embasamento é filosófico Não é científico Mário Você pensa diferente É eu penso bem diferente Na verdade O fato de Não haver observação direta Não quer dizer Que não se possa ver Especulações científicas Sobre como uma coisa aconteceu Se a gente olhar A diversidade da vida hoje A gente vai ver Que existem seres Mais complexos Menos complexos E que Se você fizer uma árvore De relacionamento Ou seja De parentesco Em todos esses seres vivos Você vai ver Que os menos complexos Estão mais para a base E os mais complexos Vão chegando para a ponta Com muitas irregularidades Pelo meio do caminho Mas é mais ou menos assim Se você olha a escala geológica Você vê a mesma coisa Você vê que Os primeiros vestígios de vida São de seres muito simples E gradualmente Os seres mais complexos Vão aparecendo Ou seja São duas linhas Independentes de evidência Que parecem bater Agora Como é a origem da vida? Ninguém tem como saber isso Isso foi um evento Que aconteceu Bilhões de anos atrás Na verdade Os primeiros sinais de vida São pouco depois Da Terra aparecer Assim que a Terra Começa a esfriar Aparecem os primeiros sinais de vida Depois fica um tempão Sem aparentemente Acontecer nada E de repente Você tem uma explosão grande De seres multicelulares Ou seja Seres grandes Que deixam um registro fóssil Mais fácil De serem encontrados O que aconteceu Nesse bilhão de anos Que aparentemente Não aconteceu nada? Essas coisas A nível molecular Estavam evoluindo Essas coisas muito pequenas Que evidentemente Não deixam registro Direto de observação Provavelmente Como eu falei A gente não pode ter certeza Sobre certas coisas A gente tem um modelo Se esse modelo Ele é considerado científico Pela simples razão De que ele é potencialmente testável Você pode pegar mais dados E ver se ele combate com aquilo Ou não Se ele concordar com novos dados Ótimo Se ele não concordar Ele está errado Agora Se não concorda com isso Tem que ter outro Qual é o outro? O outro é que pode ter havido Uma criação especial Dessas primeiras moléculas Que construíram vida O que a gente chama de vida Pode ser Qual a evidência para isso? Existe evidência para que tenha havido Uma criatura mais complexa Que tenha montado essas coisas? Não Não existe O fato é A vida existe E existem algumas evidências De que ela tem evoluído No sentido de uma maior complexidade Que existe uma história Bem, existe um modelo Que é o modelo evolutivo Que tenta explicar isso Qual é o modelo alternativo? É o modelo de criação Se existe uma criatura complexa O suficiente para ter montado A vida como nós conhecemos Nós temos primeiro Que ter uma evidência De que essa criatura existiu E segundo De como essa criatura Veio a existir Ela também é uma parte do mundo Então Se existe isso Ela tem que ser estudada Aí a gente tem o problema Realmente das origens O começo Ninguém explica Então se você aceita Que Deus criou Realmente Você tem que aceitar isso por fé Porque Primeiro você não consegue provar Que Deus existe Não há como provar isso E também que não existe Mas realmente Você tem que aceitar isso Daí pela fé Então o início Ninguém explica Nem a origem de Deus Nem a origem da vida Mas voltando ao que o Mário Falou Que eu acho interessante É que realmente Pela teoria da evolução Os primeiros seres vivos Surgiram há cerca de 3 bilhões 3 bilhões e meio de anos E eram algas bastante simples Cianobactérias Que são chamadas E depois Por muitos bilhões de anos Quer dizer Desculpa Por muitos milhões de anos Aparentemente nada aconteceu Quando Mais ou menos 570 milhões de anos De acordo com a datação Radiométrica Surge uma explosão de vida Que é chamada Explosão Cambriana E isso realmente Tem sido um problema Para ser explicado Pela teoria da evolução Porque De uma forma Muito abrupta Muito repentina Um grande número De grupos De filos De organismos Diferentes Completamente diferentes Como equinodermas Moluscos Quinidários Águas vivas Para a gente explicar De uma forma mais simples Seres bastante Complexos Aparecem Já diferenciados Uns dos outros Então realmente Isso é um problema Tem sido um problema Para ter que devolução Explicar E com isso Eu não quero dizer Como o Mário bem colocou A ciência está sempre Tentando explicar as coisas Existem experimentos Para tentar explicar A origem da vida Mas até hoje Não se conseguiu explicar Coisas como A origem da vida Coisas como A explosão Cambriana E algumas outras Eu queria entrar Um pouco aqui Porque é claro Não podemos Colocar uma criatura Que tem organizado Essa vida inicial Não concordo também Com a senhora Porque eu acho Que a partir De um raciocínio Lógico É possível chegar A uma certeza Racional Da existência De Deus Dê o nome Que tiver Mas de um princípio Não principiado E que seja Explicação Ou seja Um princípio Que não precise De justificativa Para a sua existência Desenvolver isso Seria longe demais Mas eu queria deixar Só Não para contradizer Mas só para marcar A outra posição É Flávio Eu entendo a sua posição Mas eu A minha postura Um pouco Digamos até Bruta sobre o assunto É porque Ela foi colocada Em termos científicos Certo Se alguma coisa Fez algo Essa coisa É um objeto de estudo Então eu também posso Estudar ela como Estudo qualquer outra coisa Já que é colocada Nesses termos Eu não tenho opção Exceto usar os meus métodos Dentro da Perspectiva da ciência É isso mesmo Eu tenho Dentro da ciência De ficar trabalhando Com causas Materiais Não há dúvida Até onde eu puder Que foi a distinção Inicial Que nós tínhamos que falar Depende do campo Que eu estou falando O campo A orientação Quando você falou Que não dá para provar a Deus Eu tive um trimelique aqui Sabe por quê? A gente estuda Não dá mesmo não E eu estudei Não, mas eu estudei A mesma escola Que o Flávio estuda Aliás, foi meu professor Mas de teologia E a gente aprendia lá As cinco maneiras De provar a existência de Deus Que é a forma De Tomás de Aquino É, um provar Prova para mim É prova científica Não, não Mas o científico também Até certo ponto Nós acabamos de ver aqui Que o científico Não dá certeza absoluta Então a gente volta Quase ao uniquilismo Nós não temos como Dizer de nós Com certeza Quase nada Mas o Tomás de Aquino Tem lá as formas dele Que é a ordem do mundo Por exemplo Você pôs a ordem do mundo? Você pôs? Mas ninguém pôs Quem pôs a ordem do mundo? Ele vai dizer Não, a coisa se ajeitou por si Então vai Não sei Então nós achamos Muito mais simples Dizendo Alguém pôs a ordem Nesse negócio Vamos chamar esse sujeito De Deus? Vamos chamar de Deus Quem pôs a ordem Nesse alguém? É que tá Mas é o primeiro motor Que o Flávio acabou De fazer o raciocínio ali Isso você aceita O primeiro motor Que é Deus Aceita É preciso um primeiro motor? Ou não? Com certeza Nem que ele seja Deus E ele pode ser feito por alguém? Na minha visão não Deus não foi feito por ninguém Mas isso é uma questão De você aceitar Mas é isso que nós chamamos de Deus Tá certo? Então pode ser Aquilo conceitual Eu não quero complicar Mas sem certeza racional Não existe certeza de fé Mas apenas fideísmo Não vamos entrar por aí Porque a coisa É interessante esse raciocínio De colocar realmente Deus na discussão Porque eu vejo que Parece que existe uma tendência Latente Na mente humana De lidar com uma coisa superior Eu vejo isso até Entre ateus e agnósticos Por exemplo Darwin Chegou no fim da vida Como agnóstico Ele mesmo se declara Como agnóstico A definição de seleção natural De Darwin Um poder Sem limites Agindo silenciosamente Na natureza Transformando seres Mais simples Mais complexos Seleção natural não é isso Ele está divinizando A natureza Aí chega o ultra-darvinista Do século XXI Richard Dawkins Ele também diviniza Ele chama a seleção natural De seleção acumulativa Ou relogioeiro Então não adianta Alguma coisa Extraordinária Ou a natureza Tem uma capacidade Extraordinária Muito superior A mente humana Ou existe um Deus É Mas não é só recurso De linguagem Na verdade O relogioeiro cego Para ele é uma metáfora Que ele está usando Para um processo Que é um processo natural E algorítmico De toda forma As coisas Tem que se organizar E isso Coisas se organizando É mais ou menos O contrário do que a gente imagina A gente vê que é mais fácil As coisas se desorganizarem Do que se organizarem Exatamente Quando você fala de evolução Você fala de coisas De alguma forma Se organizando Ah sim Inclusive a seleção natural Ela ajuda a manter os organismos Mesmo que nada mude Porque é só você pensar Na quantidade De próle Que morre É simplesmente É enorme o número Para todos os animais E vegetais O número dos que chegam A maturidade É muito pequeno Desses todos Que morreram no meio do caminho Claro, muitos São fatores aleatórios Que não tem nada a ver com eles Mas de um modo geral Muitos aí dentro Morreram simplesmente Porque eles não mantinham Aquele sistema Que permitia eles Continuarem vivos E se reproduzirem A seleção natural Ao contrário do que muita gente pensa Ela também é estabilizadora Ela também mantém Os sistemas biológicos No mesmo nível de complexidade Realmente Se você não tem seleção Rapidamente Os sistemas Tendem a se degenerar É alguma organização Então